Vamos lá, provisitivo da missão. Mate os predadores, eu já fiz um assim já. Será que não é a mesma? Tudo indica que seja. Um já era. Ah, esse aqui é o meu cachorro. Vem aqui, vem. Já era? Não matou ainda? Já era. Contrato de descoberta macabra. Missão concluída. E aí galera do canal Forgotten Fines Games, eu sou Roberto Silva. Peço pra vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí galera, Forgotten Fines Games, o canal de jogos da nova geração.